Para pedir silêncio ao Berro, o último capítulo do Tuti Fruti. Rita vinha de tempos difíceis. A prisão, os problemas na turnê com Gilberto Gil e muitas brigas internas. Mas também de boas novidades. O nascimento do primeiro filho, Beto Lee, o casamento com Roberto de Carvalho e o sucesso avassalador de Arrombou a Festa. Mas era hora de gravar um novo trabalho. Esse que viria a encerrar a fase com o Tuti Fruti, antes dela ampliar os horizontes musicais ao lado de Roberto. O álbum foi gravado no início de 78, no estúdio Sigla, no Rio. Lee Marcucci lembra de uma história e uma visita. Que puta, uma loucura. E era quatro da manhã, eu estava dormindo no estúdio, e daí foram me acordar lá dentro do estúdio. Quando eu abri o olho, assim, era o Rod Stewart. Ele estava no Rio e levaram ele para lá. Acho que o Ezequiel Neves que levou ele. E na hora que eu abri o olho, assim, eu dei a cara do Rod Stewart olhando para mim, assim, com a Rita do lado, o pessoal. Essa cena eu nunca esqueço, mas foi demais. O ilustre convidado ainda pôde ouvir em primeira mão o que se tornaria um clássico logo depois. Mostraram Babilônia para ele, eu lembro. Jardins da Babilônia. Que eu me lembro, acho que é essa música aí. Em sua autobiografia, Rita também lembra da visita de dois garotos. Cazuza, filho do presidente da gravadora, e Lulu Santos, que trabalhava na divulgação. Produtor do álbum, Guto Graça Melo, lembra que quando começaram a gravar, nem todas as músicas estavam prontas e definidas. As músicas foram aparecendo aos poucos, entendeu? Miss Brasil 2000, por exemplo, foi uma música que apareceu no meio do processo. Aliás, uma curiosidade, na televisão quem fez o papel da Miss Brasil 2000 foi minha filha, que devia ter 12 anos, entendeu? Foi a invenção da Rita até. A Rita que sugeriu fazer isso. Foi no show mesmo. No dia 17 de abril de 78, Rita recebeu amigos em uma festa na boate Shadow Discoteque, em São Paulo, para comemorar o lançamento do álbum Babilônia. Um álbum que misturava áreas de disco music, sucesso do momento, com o rock do Tutti Frutti, uma mistura até então impensável para os dois lados. Mas Rita nunca teve limites, e isso sempre deu certo. Rodrigo Santos, que foi baixista do Barão Vermelho e segue solo na estrada do rock, lembra do álbum e aponta como uma referência para toda uma geração? Babilônia, para mim, é um divisor de águas. É o último disco da Rita Lee, com a banda Tutti Frutti, que era fantástica. Tem composições desse álbum com o Lee Marcucci, com o Luiz Carline, músicas como Agora é Moda, Miss Brasil 2000, Jardins da Babilônia, que o Barão gravou, inclusive, no álbum. Em 96, a gente regravou Jardins da Babilônia, e esse disco furou na minha vitrola, de tanto eu ouvir. Porque o ano de 78 ali, era um ano... É que não tinha muitas bandas de rock no Brasil, né? A gente escutava muita coisa de fora, quem era roqueiro, assim. E assim, quem mantinha o rock em alta, nas rádios e tudo, era a Rita Lee. Se não me engano, esse disco também tem uma música já com o Roberto de Carvalho e tudo. E a Rita Lee, junto com o Raul Seixas, assim, eles tinham o poder de estar em todas as rádios e faixas em novelas, em apresentações de televisão e tal. E isso era muito importante, né? Nessa época, a gente ter surgimentos lá da cor do som, do 14 bis e tal, e a manutenção do rock com a Rita Lee. Isso era fundamental para a geração dos anos 80 tocar e começar a se desenvolver, todo mundo como músico, formar bandas e tal, porque a gente tinha a esperança de ter uma banda por conta desses artistas, né? A Rita Lee, principalmente esse disco, o Babilônia, ele é realmente fantástico. Ele é uma sonoridade rock and roll daquelas que, assim, imbatíveis, influenciou todo mundo da geração dos anos 80. Então, a gente sabia que era possível fazer um rock and roll clássico que poderia tocar na rádio. Então, todo mundo se influenciou por esse disco. Acho que a nossa geração inteira, dos anos 80, se influenciou muito por esse disco e 78 é um ano emblemático. Eu tinha 14 anos, já estava tocando. Eu me lembro quando saía esse disco, eu ouvi muito, tirei os baixos e ficava tocando as músicas. Era uma coisa, assim, fundamental para a minha vida, ter esse disco como referência. Então, eu considero esse disco da Rita Lee talvez um divisor de águas para a geração dos anos 80, porque manteve a chama acesa. Jardins da Babilônia foi uma música historadaça, Miss Brasil 2000 também, Agora é Moda, mas principalmente Jardins da Babilônia manteve a chama do rock and roll acesa. Rock and roll feito em português, com letras boas, com uma banda tocando muito. Então, fundamental na nossa história. Viva, Viva Rita Lee, Jardins da Babilônia. Babilônia, 1978, um ano emblemático do rock and roll. O grande clássico do álbum é, sem dúvida, Jardins da Babilônia. A cantora e compositora Lucina também comenta. É incrível que a Rita, além de fazer, de trabalhar com entretenimento, ela aproveita o momento e nessa música ela fala de toda uma sociedade, de suas idiosincrasias, de toda hipocrisia e se coloca como o Coringa do Tarot. O louco. Que de louco não tem realmente nada, porque essa loucura é a liberdade. A liberdade de falar o que sente, a capacidade de se colocar como observadora do mundo e assim fazer uma crítica extremamente bem-humorada. e é isso, de uma inteligência assim, de clareza, né? Admirável. O fato dela estar dentro e fora desse mundo, de ter os dois olhares e se colocar dessa maneira, é maravilhosa. É maravilhosa essa possibilidade. Então, é isso. Se tem uma música que eu gostaria de ter feito, essa é uma delas. E tenho certeza que eu jamais conseguiria fazer. porque Rita é Rita mesmo. Personalidade inteira, intensa, maravilhosa. Li Marcucci lembra da parceria. Comecei a fazer a música, daí nós fomos tocar em Maringá. E daí, no hotel, eu falei, puta Rita, eu estou com uma ideia que eu liguei para o quarto dela. Falei, puta Rita, eu estou com uma ideia aqui de uma música, talvez você goste. Ah, sobe aqui, ela falou. Daí eu subi no quarto dela, tinha o violão, comecei a mostrar a melodia e a música. Ela adorou a música e já começou a fazer a letra na hora ali. Tanto é que a tarde, na passada de som, a gente já começou a tocar música na passada de som já, para ver como ia ficar, mas não tocou no show porque não estava totalmente pronta, né? Mas eu lembro disso. Outra parceria com o Li é Miss Brasil 2000 que abre o álbum e foi um grande sucesso logo na largada, com direito a uma participação antológica no programa Os Trapalhões. Nessa música, Rita projeta sua Miss Brasil em um futuro globalizado e livre. A música abre com a apresentação do locutor Hilton Gomes, voz conhecida do jornalismo da TV Globo e apresentador dos concursos de Miss. Essa música sempre esteve no repertório dos shows de Rita depois disso. até que no ano de 1999 ela resolveu aposentar a Miss Brasil, o cedro e a coroa. Mas para fechar a tampa em dois shows no Rio, Rita apresentou a música com a presença de diversas drag queens no palco, representando cantoras como Elis Regina, Gal Costa, Clara Nunes e Maria Bethânia. Uma farra. A parceria de Rita e Roberto, já morando juntos, era cada vez mais forte. Roberto tomou um papel importante tanto na música quanto na organização da carreira de Rita, o que trouxe ainda mais ciúmes e brigas na banda. Nesse álbum, a parceria musical Enfim se concretiza com o Disco Voador, belíssima e irresistível balada que traz pela primeira vez a assinatura de Rita e Roberto na composição. Um marco zero. Apenas começava a sair uma amostra do que logo logo viria a ser uma usina de hits. Eu e meu gato é uma composição só de Rita, mas a primeira, de muitas, já inspirada na relação com Roberto. Essa música marcou um ponto importante e histórico na carreira de Rita. Foi a primeira abertura de novela com a voz dela. A novela O Pulo do Gato, escrita por Braulio Pedroso, estreou em janeiro, portanto, antes do lançamento do álbum. Parte da letra é reciclada de Não Me Quis, música do repertório do show do Tutti Frutti de 73. Assim como também é Sem Cerimônia, que cinco anos antes se chamava Vooe Comigo e chegou a ser apresentada no filme Ritmo Alucinante de 75. O jornalista e pesquisador Rodrigo Faúr conta. O Babilônia foi o quinto disco dela com Tutti Frutti e o último, né? Um disco muito, muito forte na carreira dela, um disco que foi muito bem de vendas, depois de uma fase que ela não estava indo muito bem. Ela estava bem de público, mas não estava indo bem de vendas. Por quê? Porque em 76 teve aquela confusão, que ela foi presa supostamente por porra de maconha. E aí, embora os shows dela continuassem cheios, as mães não queriam que os filhos dela trouxessem para casa os discos da Rita. Então, ela passou a vender muito pouco. Então, Entradas e Bandeiras não foi um disco tanto sucesso comercial, depois veio Refestância, que também era um álbum meio mal gravado e também que não deu tão certo. Então, o Guto Kubirá Samelo, que era o produtor dela, começou a produzir ela em 77, teve a seguinte ideia, de começar a botar, como ele também era o diretor das trilhas de novela da Globo, botar músicas dela, algumas inclusive inéditas, nas trilhas. Então, foi assim, na trilha do Astro, com a missão, da trilha de Locomotivas, com a música Locomotivas, que era muito engraçada. O Coisas da Vida entrou também na trilha do Casarão. Então, ele começou a fazer isso até chegar no Pulo do Gato, que tinha a música Eu e Meu Gato, que era uma música bem gaiata, logo na abertura, e também o Agora é Moda, que era justamente desse disco, Babilônia, que entrou em dança indês. Então, músicas bem diferentes que acabaram, assim, levando a Rita de volta para o estrelato, digamos assim, e ia ser uma grande vendedora. O Futuro Me Absolve já tinha sido gravada um ano antes pela atriz e cantora Norma Benho em seu álbum Norma Canta Mulheres. Na versão dela, inclusive, a música tinha uma estrofe a mais. A deliciosa Que Loucura é uma letra com a cara da Rita, mas a composição só é assinada pelo Carline. Depois de pronta, a banda percebeu semelhanças com uma música americana. Limar Cusa estava na hora e conta. A música, se eu não me engano, é igualzinha a uma música do Edgar Winter. Daí, não sei quem falou para ela e ela não quis ter a parceria por causa disso, né? O álbum encerra com a delicada modinha, composta durante o período de silêncio que Rita fez quando operou as pregas vocais. A cantora e compositora Krika Morin conta. Babilônia foi um álbum que eu escutei muito, muito, modinha, sempre me tocou num lugarzinho assim muito, muito, muito especial. E eu coloquei ela no repertório do CD que eu lancei com as músicas da Rita em 2007. E essa música na história da gravação também acabou acontecendo que esse meu CD foi produzido pelo André Agra e a gente gravava no estúdio que era na casa dele. E a filhinha dele na época tinha sete anos de idade. sempre estava com a gente no estúdio e ela adorou essa canção. Tem essa coisa da criança com essa música. É uma música muito legal. E acabou que a gente conseguiu eu faço aniversário num dia ela fazia no dia seguinte e eu consegui pedir de presente que ela cantasse comigo. Então a música ficou mais delicada ainda com aquela criança rindo e cantando Ai quem me dera um dia fica de papo A criança ali cantando comigo fazendo coro comigo e ela participava dos meus shows e anos depois dez anos depois eu fiz o show do Pirataria das Anos e meus afiliados cantaram comigo mais duas crianças cantando então cara tem uma coisa de ternura de delicadeza é uma letra muito 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 delicada e que fala tudo como Rita sempre faz né ela vai no jeitinho dela e ela chiplecte na nossa cara essa realidade dura crua mas que ela faz com uma leveza que realmente é demais A turnê que estreou no dia 21 de abril no Cine Caissara em Santos traz mais uma vez Rita em uma superprodução com cenários figurinos e surpresas deliciosas Dois meses depois da estreia o guitarrista Walter Bailotti substitui Luiz Carline pouco antes da turnê chegar ao Rio para uma temporada de grande sucesso no teatro Tereza Raquel sem ninguém saber o nome da banda tinha sido registrado por Carline e não poderia mais ser usado a partir de agora Rita segue sem o Tutti Frutti mas investindo cada vez mais na sua parceria com Roberto Rita chegou a batizar a nova banda como Hortelã claro que uma brincadeira com o Tutti Frutti mas com tantas brigas internas surgiu um novo nome Cães e Gatos e assim estreou no Rio Roberto Frejá lembra do show Babilônia foi o primeiro show que eu assisti da Rita o show era sensacional tinha uma produção já cênica muito acima de qualquer coisa que acontecia dentro do rock brasileiro era muito bacana uma banda maravilhosa ela cantando super bem um repertório o disco é impecável Babilônia é um disco impecável aliás esses três discos aí três ou quatro discos até posso dizer o Atrás do Porto tem uma cidade talvez seja o mais desigual deles porque é o primeiro ali né mas o Fruto Proibido o Entradas e Bandeiras e o Jardim da Babilônia são três discos sensacionais nessa temporada que ficou o mês de julho inteiro em cartaz somando 21 apresentações concorridíssimas a Rede Globo gravou um trecho e exibiu Agora é Moda no Fantástico do dia 30 de julho o último dia da temporada parceria de Rita com Lee Marcucci Agora é Moda se apropria do ritmo da disco music de então para apresentar uma letra sarcástica com uma crônica da sociedade da época a música entrou para a trilha sonora da novela Dancing Days grande sucesso de Gilberto Braga naquele ano engraçado que muitos dos costumes apontados por Rita permanecem atuais claro que suas devidas adaptações em 2015 o badalado selo inglês Mr. Bongo lançou a música em um compacto de vinil quase 20 anos depois Agora é Moda começou a aparecer nas pistas de dança mais descoladas e alternativas na Europa conquistando pelo swing e pela interpretação de Rita um público que não fala português portanto não entende a ironia da letra genial mas mesmo assim entrou na onda dançando Lee Marcucci fala dessa música começou a ter uma mistura de rock com coisa mais funk essa música eu adoro ela eu queria que fosse gravada em algum comercial de televisão eu sempre imagino alguma loja fazendo pondo essa música de fundo Rodrigo Faúr comenta é uma disco música e na época havia uma rixa muito grande do mercado dos roqueiros com a disco os roqueiros odiavam a disco e vice-versa então o que aconteceu ela poderia ter sido um tiro fatal na carreira dela mas a Rita nunca teve nem aí para os rótulos e ela embarcou sim na disco tanto que depois o arranjo chega mais do disco posterior é totalmente disco foi um grande sucesso e ela se deu bem sem perder o sarcasmo é muito difícil talvez tenha sido a única disco que eu conheço que tem uma letra uma letra sarcástica uma letra de crítica de costumes é muito curioso isso a onda da disco music que dominou o mundo tinha representantes no Brasil alguns aliás muitos clones mas uma atenção especial para seis meninas as frenéticas que produzidas por Nelson Mota estouraram nas rádios em 77 repetindo o sucesso em 78 mas a primeira música que virou sucesso foi Perigosa composição de Rita Roberto e Nelson Mota Sandra Pera integrante do grupo lembra Rita Lee pelo amor de Deus Rita Lee é uma coisa na vida da gente das primeiras vezes que eu tive ela muito próxima próxima eu fui fazer o Festival de Saquarema com o Nelsinho o Nelsinho me botou cantando com a Ângela Rorô eu era backing da Ângela Rorô e a Rita chegou lá de helicóptero fazer o show era aquela entorragem dela com aquelas pessoas que ela trabalhava ela no palco eu olhava aquilo eu falava meu Deus eu quero essa vida eu quero fazer isso que ela faz e fui a vários vários shows com o Nelsinho nós éramos cunhados e cunhadas os dois e nós saíamos muito ele me levava muito para os shows e os shows da Rita são muito marcantes na minha vida na minha era aquilo que eu queria fazer então quando comecei Frenéticas quando eu estava no palco no palco que eu falava meu Deus eu nunca tinha não era cantora professora eu sempre cantei em musical mas eu nunca tinha cantado como cantora então no palco eu pensava um pouco na Rita ela era assim uma grande inspiração com certeza para mim em Frenéticas aí Nelsinho mandou a letra do Perigosa para Rita tem essa coisa maravilhosa que ela que o final da música ela que colocou eu vou fazer você ficar louco muito louco ela que colocou dentro de mim a letra dele era só vou fazer você ficar louco muito louco e ela acrescentou dentro de mim e eles mandaram ela e Roberto mandaram uma fita que eu infelizmente arrebentei fui ouvir tentar ouvir um tempo até já arrebentei a fita fiquei arrasada mas tem o Roberto me dizendo assim Sandra essa voz é para você e aí durante ela eu sei que eu sou bonita e gostosa ele me põe cantando sei que eu sou bonita e gostosa sei que você me olha e me quer essa voz grave foi um presente de Roberto e de Rita para minha pessoa e assim várias quanto mais a mulher jura gostar de homem erudito as músicas de frenéticas os grandes sucessos essa é a música só dela quanto mais ela procura um tipo burro e bonito pois as pernas que um dia abalaram Paris hoje são dois abacaxis seus olhos da Elizabeth ardem meu bem o que a Helena Rubens tem com isso é hilária Rita Lee é a pessoa mais hilária mais maravilhosa olha a cabeça dessa louca olha essa figura linda maravilhosa um ícone Rita Lee Rita Lee maravilhosa eterna eterna para sempre na minha vida na vida de todo mundo que é feliz além das inéditas que ganharam de Rita as frenéticas também incluíram outras músicas nos shows no Dancing Days quando nós estreamos nós cantávamos quatro musiquinhas uma delas era o dançar para não dançar dança 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 gasta um tempo comigo não não tenha maravilhosa Rita Lee realmente as letras ai eu cantava no show de frenéticas eu tinha um solo que era meu com disseram que o palco não era mais aquele lugar corista de rock é não a Rita é muito presente vida em telas a Rita é é a nossa menina nossa eterna menina ainda sobre o sucesso de perigosa outra frenética do Moraes conta então bonita e gostosa não sei gente eu disse isso né claro a dona Rita né maravilhosa ela falou e nós cantamos engraçado inclusive essa eu não estava preparada para dizer isso para as pessoas porque honestamente eu nunca me senti bonita e gostosa hoje eu até me acho mais bonita mais gostosa mais perigosa também hoje eu estou mais perigosinha mas enfim tivemos o prazer de cantarmos Rita no palco do Dancing Days né onde cantamos a música Dançar para não dançar que foi maravilhoso infelizmente não chegamos a gravar essa faixa mas cantamos nos palcos da vida né ampliando o formato mais radical dos rock do Tutti Frutti a turnê de Babilônia também teve uma conquista importante Rita chegou mais perto do público infantil Rodrigo Faúr conta talvez por ela também ter ficado ter tido o primeiro filho e tudo e ela assim ela sempre teve essa gaiatice como eu já falei aqui né a gente achava a Rita assim uma grande mãezona assim legal assim lembro quando eu era pequeno porque ela tinha uma imagem muito divertida e ela mesmo declarou na época que no show Babilônia tinha muitas muitas crianças iam assistir né e ela também tinha uma mania de fazer uns personagens também na época ela tinha várias ela imitava um monte de personagens nas entrevistas ela disse que fazia isso para os filhos também é uma coisa a Rita aí sempre foi muito engraçada Guto Graçamelo lembra eu estava em Nova York nessa época isso é uma bobagem mas é legal e eu eu cismei de propor a Rita para fazer mágica no show o tempo todo não fazer não é ser uma mágica mágica desacontecesse e a Rita não podia ir a Nova York eu estava em Nova York pela TV Globo e eu fiz um curso de mágica em Nova York para aprender pequenos como é que faziam pequenos truques entendeu então se a dela fazer sei lá levantar a mão aqui assim saiu uma coisa ali de dentro e tal isso foi muito legal isso funcionou muito bem no show e deu essa coisa meio de novo essa coisa que pegasse no público infantil entendeu assim como os mutantes o Tutti Frutti seguiu a estrada e até gravou um álbum novo sem nenhuma repercussão ainda hoje a banda se apresenta com repertório composto por Rita Lee Babilônia fecha o ciclo com o Tutti Frutti a partir de agora são novas histórias novas estradas podcast Rita Lee discografia comentada apresentação roteiro e produção Beto Feitosa gravação edição e coprodução Crica Amorim na Caverna Estúdio assessoria de imprensa Ana Paula Romeiro assessoria de mídias sociais webduzido auxílio de pesquisa Daniel Fernandes e João Senseve logo João Pinheiro fotos Alexandre Moreira o projeto conta com o incentivo da Prefeitura Municipal de Niterói e da Secretaria Municipal das Culturas SMC por meio do edital Fomentão Fomentão